Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aí nos comentários. Meu amigo, hoje eu vou trazer para vocês duas matérias que eu achei de extrema importância. Muita importância mesmo. Olha só, eu vou falar com você hoje sobre golpe no consignado e prova de vida e vou te falar sobre a prova de vida. As duas matérias que eu trago aqui para você são do site UOL. E eu achei muito importante essa matéria aqui. Eu achei a forma que foi esclarecida muito, sabe, didática para que você entenda de forma bem sucinta o quanto é importante você estar atenado aos seus direitos para não cair em golpe e para não perder a sua aposentadoria se não fizer a prova de vida, tá bom? A primeira matéria que eu trago para você aqui, até corrigindo, não, é do site UOL, é do site IG, perdão, tá? Crédito consignado e prova de vida são iscas para golpe em aposentados, tá? De tempos em tempos, os fraudadores utilizam essas duas iscas para atrair aposentados e pensionistas. Qual a primeira coisa que eu quero dizer para você? Não receba telefonema, não receba telefonema pedindo dados porque você vai estar entrando em uma furada. Não passe os seus dados pessoais por telefone, não passe CPF. Lembra de uma coisa, o INSS nunca vai mandar mensagem de WhatsApp para você, o INSS nunca vai ligar para você. Então se a pessoa te ligar falando que é do INSS para que você faça a prova de vida, se a pessoa te ligar e entrar em contato, cai fora que é furada. Olha aqui, ó. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social não têm sossego. Além das intermináveis ligações com oferta de crédito consignado, muito deles fraudulentos, e a gente sabe disso, eles agora estão sendo chamados também por telefone a fazer a prova de vida anual obrigatória. O INSS alerta, entretanto, que esse tipo de ligação é golpe. De tempos em tempos, os fraudadores utilizam essas duas iscas para atrair aposentados e pensionistas. Segundo o órgão, na ligação são informados todos os dados pessoais. Também é enviado uma mensagem por WhatsApp pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo de recadestramento. E é justamente nesse ponto que consiste a fraude. Os golpistas ficam na posse da documentação e dos dados e fazem transações irregulares em nome do aposentado e pensionista. Meus amigos, são empréstimos indevidos, compras indevidas, usam o nome de vocês para fazer aluguel de imóveis para fazer ações ilícitas, entre outros. Então, assim, eles vão estar com todos os seus dados e vão utilizar esses dados para fazer as maiores irregularidades. Então, muito cuidado ao fornecer os seus dados por telefone, tá bom? Muito cuidado. Agora, a segunda matéria que eu trago para vocês é sim a prova de vida e explicando para vocês como que tem que ser feita a prova de vida. A prova de vida do INSS já voltou a ser exigida. Vamos lembrar que ela foi suspensa em outubro porque o Senado, o Congresso, derrubou o veto do Bolsonaro, mas agora em janeiro ela já volta a ser exigida. Se você não fizer a prova de vida, ela passa por duas etapas. Primeiro ela tem a suspensão, depois ela tem o cancelamento. Então, por 90 dias ela fica suspensa, depois da suspensão aí já vem o cancelamento. Se você deixou chegar nesse ponto do cancelamento, você tem que ligar no 135 e pedir a reativação do seu benefício. Se está só na fase de suspensão, ou seja, os primeiros 90 dias, você vai na própria agência bancária e você consegue resolver, tá bom? Mas vem aqui que eu quero colocar para vocês os parcelamentos, tá? Ó, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segura Social precisam ficar atentos em 2022. A prova de vida voltou a ser obrigatória após três meses de suspensão, tá? Ó, segundo o INSS, cerca de 3 milhões de assegurados precisam fazer entre janeiro e abril a prova de vida referente a 2021. 3 milhões de assegurados, tá? Os pagamentos das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro. Se você não fizer em janeiro, que você tem que fazer, já em fevereiro já começa a suspensão do pagamento, tá? Vamos lá. Calendário da prova de vida. Para evitar aglomerações nas agências bancárias, os órgãos recebiam um cronograma baseado no mês de nascimento. Então, presta atenção. Prova de vida vencida em novembro de 2020 a junho de 2021, você vai fazer o recadastramento agora em janeiro, tá? Então, se a sua prova de vida venceu em novembro de 2020 a junho de 2021, se o seu mês de aniversário é nobrembro a junho, você vai fazer agora em janeiro o seu recadastramento, tá? A prova de vida vencida em julho e agosto de 2021, o prazo de recadastramento é fevereiro. E a prova de vida vencida em setembro e outubro, o prazo de recadastramento é março. E novembro e dezembro, o prazo de recadastramento é abril, tá bom? Então, vocês vão fazer de acordo com esse calendário aqui. Como que você vai fazer essa prova de vida? Você vai fazer ou no caixa eletrônico, tá? Com a biometria ou diretamente dentro da agência bancária. Tem essas duas possibilidades. Quem já tem o cadastro no DETRAN, no DENATRAN da sua cidade ou no TSE, que já tem a biometria facial, pelo site, pelo aplicativo do meu INSS, você consegue fazer, tá? Mas você tem que estar com o cadastro biométrico já no TSE ou no DENATRAN da sua cidade. Aí você não precisa nem ir no banco, aí é mais tranquilo, tá? Então, assim, presta atenção. Eu repito pra você, tem duas etapas. Se chegou a sua data de fazer a prova de vida e você não fez, em 90 dias vai ser suspenso, tá? Vai ser suspensa a sua prova de vida. Se passar de 90 dias e você continuar sem ter feito, aí ele é cancelado. Cancelou, você tem que ligar no 135, agendar e ir na agência, tá? Pra reativar o seu benefício. É um transtorno, você fica aí três meses sem receber. Primeiro você passa pela fase de suspensão e depois você ainda tem que ir, né? Eu acho que num momento difícil desse, ninguém quer que isso ocorra, né? Então, se você gostou dessas informações, dá um like, curte, compartilha. Aqui é pra deixar você antenado. As informações desse vídeo foram... Não atenda a telefone e passe dados pessoais. Principalmente se a pessoa falar que tá fazendo prova de vida, você já desliga na cara. Se for consignado que a pessoa estiver te oferecendo, você consulta o CNPJ da empresa, dá uma olhada no reclame aqui e vê se tem o nome da empresa. Você vê se a empresa é idônea pra que você possa, enfim, fazer um cadastramento nessa empresa. Não passe os seus dados de forma alguma. Principalmente se foi a empresa que ligou pra você, tá? Presta atenção. Olha essa dica de ouro. Se a empresa ligou pra você, não passe os seus dados. Você, se quer fazer um empréstimo consignado, ligue pra empresa que você já pesquisou, aí sim você faz o consignado com ela. Porque tem muita gente que só faz por telefone mesmo. Mas é você que tem que ligar pra empresa e não a empresa te ligar, tá? Se a empresa tá te ligando, a chance de ser uma fraude é muito grande. Agora, se você liga, você pegou o telefone da empresa, se olhou o CNPJ, você ligou, você sabe que tá trabalhando e conversando com a instituição. Pelo menos, supõe-se idônea, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.